Parmira com emoção 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 Amém. O que é o Maricô? 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 Ao menos 4 jogos no Maracanã. 1 a 1. Vambora! Vambora que tem jogo! Itali, Itali, Porco. Da reporto. Itali, Itali, Porco. Itali, Itali, Porco. Itali, Itali, Porco. Itali, Itali, Porco. São Salveiras. Na voz de carregueira. O meu time é vencedor. Polícia, Elfano, Itali, Itali, Porco. E dali, dali, porco! E dali, dali, porco! Tudo quietinho! E dali, dali, porco! Sou Palmeira! A manchão é guerreira! O meu time é vencedor! Eu duvido a torcida visitante fazer o que a torcida do Palmeiras fez hoje aqui. O Maracanã, a acústica do Maracanã, o contexto do Maracanã, ele acaba permitindo que a torcida visitante chegue aqui e se sinta em casa. E se sinta em casa. Eu queria saber, assim, não sei o que deve ser feito, mas talvez as torcidas organizadas do Flamengo se reunirem, tentarem uma união. Não dá. O que não pode mais acontecer é chegar uma torcida adversária aqui numa final de campeonato e cantar mais que a gente. Isso não pode acontecer. A Rascaeta devolveu, Gabigol chegou, bateu forte, faz barulho nação! Gol! Escolhido! Mesmo quando o Flamengo empatou aquele jogo, aí é que a torcida do Palmeiras enlouqueceu e cantou 50 vezes mais! Mas sabe uma parada que quem nunca foi em estádio não vai entender o que eu vou falar? Ó, eu mítico falando, hein, de futebol, se liga. Mas o que eu senti muito, irmão, principalmente que eu tava na parte ali do Flamengo, depois que eu fui comer uns bagulhos e fiquei ali na área do Palmeiras, mano, eu achava que não, essa parada mais torcida conta muito, mano. A torcida do Palmeiras não parou, eu tenho que elogiar os caras porque, mano, não parou, mano. Faz diferença, faz diferença. E aí eu olhava a torcida do Flamengo, a torcida do Flamengo parada, e eu falava tipo assim, mano, caralho, que porra é essa? Vamos lá, caralho, a gente tem esses filha da puta! E o Palmeiras, mano, assim, pá, 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 e levou o gol e pá, pá. Eu falei, mano. Teve o único momento que a torcida do Palmeiras deu uma parada foi quando tomou gol. Não, sim! Tomou gol, eles ficaram tipo assim, vai uns 10, o final do segundo tempo dando uma assimilada, porque, mano, querendo ou não, o time do Flamengo é melhor. Então, tipo, tomou um gol, você fala assim, carai, será que os caras vão virar de novo? Dá aquele receio e tal. Que baque no Mineirão! Só se ouve a torcida do Palmeiras nesse momento. De resto, o torcedor do Galo em silêncio. Calado. devano do Palmeiras. Cone. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL